De acordo com a, inciso 50, Estadual 146-2003 Avos, Lei Orgânica da Defensoria Pública do Mato Grosso, é correto afirmar que o defensor público que cumular, com o exercício pleno de suas funções, outro órgão de atuação da carreira da Defensoria Pública do Estado, perceberá a gratificação de acumulação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 87-B O defensor público que cumular, com o exercício pleno de suas funções, outro órgão de atuação da carreira da Defensoria Pública do Estado, perceberá a gratificação de acumulação.